Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Como observar alguns planetas observando apenas a Lua? Veja neste vídeo e também algumas curiosidades sobre o nosso astro prateado. A Lua é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar, perdendo em tamanho para Ganymedeus, Lua de Júpiter, Titã, Lua de Saturno, Calixto e a simpática Io, Luas de Júpiter. A Lua é o único lugar fora da Terra onde os humanos colocaram os pés, os dois pés. O nosso satélite natural já se chamava Lua há milhares de anos, até que em 1610, Galileu Galilei descobriu mais quatro Luas, orbitando Júpiter, as chamadas Luas Galileanas. Mais Luas? Não necessariamente. As Luas dos outros planetas são chamadas de Luas em referência ao nosso satélite natural Lua. Mas, na verdade, essas Luas dos outros planetas são apenas satélites naturais. E cada um deles possui um nome. O nome do nosso satélite natural é Lua. Então, as Luas de Júpiter, descobertas em 1610, recebem o nome de Lua apenas em referência ao nosso satélite natural. Então, seria errado dizer que a nossa Lua não tem nome. Sim, o nosso satélite natural possui um nome. E o seu nome é Lua. Assim como o Titã, satélite natural de Saturno, possui um nome Titã. A Lua é muito grande, quase um terço da Terra. Na verdade, em comparação com o seu planeta, a Terra, a Lua é o maior satélite natural do Sistema Solar. Para quem pensa que para ir até a Lua é só dar um pulinho, está enganado. A Lua está mais longe da Terra do que a maioria das pessoas percebem. A distância média da Lua até a Terra é cerca de 384 mil quilômetros. Isto significa que 30 planetas do tamanho da Terra poderiam ser encaixados entre a Terra e a Lua. O nosso satélite prateado está cada ano se afastando da Terra. Cada ano que passa, ele se afasta da Terra pouco mais que 2 centímetros. Você vai ver no dia 1º de julho de 2017, conjunção tripla. A Lua estará pertinho de Júpiter. E a estrela espica, a alfa de Virgem. E no dia 6 de julho de 2017, a Lua estará pertinho de Saturno. Pertinho da visão terrestre. A Lua gira em torno do seu eixo, na mesma velocidade que ela gira em torno da Terra. Esses dois movimentos são chamados de rotação sincronizada. Então é por este motivo que nós sempre vemos a mesma face da Lua. Alguns chamam o hemisfério da Lua, que nós nunca vemos, de lado escuro. Mas o lado escuro da Lua pode ser ensolarado também. Isso acontece, por exemplo, na Lua Nova. Para nós, a face da Lua que está voltada para a Terra está escura. Mas a outra face, chamada erroneamente de lado escuro, está ensolarado, pois sua face está voltada para o Sol. Você vai ver, no dia 20 de julho de 2017, a aproximação da Lua e Vênus. Eles estarão pertinhos, a partir das 4 horas da manhã. E no dia 28 de julho de 2017, a Lua estará pertinho de Júpiter, logo após o pôr do Sol. A estrela brilhante que você estará vendo perto da Lua é a estrela Spica, a Alpha Division. A Lua faz uma volta completa em torno da Terra em 27 dias. E é nesse mesmo tempo que ela faz uma rotação em torno de si mesma, ou seja, 27 dias. Mas como a Lua orbita a Terra e a Terra orbita o Sol, daqui da Terra, nós vemos a Lua fazendo uma volta em torno da Terra a cada 29 dias. A teoria mais aceita sobre a origem da Lua é que um corpo do tamanho de Marte veio vagando pelo espaço e colidiu-se com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos. Os detritos resultantes desta colisão foram acumulados para se formarem o nosso satélite natural. Você vai ver, na noite de 2 de agosto de 2017, a Lua estará pertinho de Saturno. A estrela vermelhada próximo da Lua é Antares, a Alpha de Escorpião. E na madrugada do dia 19 de agosto, veja a Lua pertinho de Vênus, pouco antes do nascer do Sol. A atmosfera da Lua é muito fraca, fraca o suficiente para impedir impactos. Então, a superfície lunar é constantemente atingida por chuvas de meteoros e asteroides, deixando muitas crateras para trás. A maior cratera da Lua, e a mais famosa, é a cratera de Ticho, que tem mais de 85 quilômetros de diâmetro. Você vai ver, na noite de 25 de agosto de 2017, a Lua e Júpiter se pondo juntinhos, logo após o pôr do Sol. E na noite de 30 de agosto, veja a conjunção da Lua e Saturno. Olhando para a Lua, podemos facilmente perceber uma grande área escura. Esta área escura é chamada de Mares, ou Maria em latim. Recebe esse nome de Mares, porque os astrônomos da antiguidade pensavam que existia água nessas áreas. Na verdade, hoje sabe-se que essas áreas escuras são nada menos do que vastos depósitos de antigas lavas basálticas. O ponto da órbita da Lua mais próximo da Terra chama-se Perigil. É quando a Lua está a cerca de 363 mil quilômetros da Terra. O ponto mais distante chama-se Apogeu, cerca de 405 mil quilômetros da Terra. A órbita da Lua possui uma inclinação de 5 graus. É devido a esta inclinação que nós não temos vários eclipses lunares e solares durante o ano. Você vai ver na noite de 18 de setembro de 2017. Veja a Lua pertinho de Vênus, Marte e Mercúrio. Antes do amanhecer, olhando para o leste. E na noite de 26 de setembro, a Lua estará pertinho de Saturno. Na noite de 6 de outubro de 2017, a Lua estará pertinho de Urano. Mas você vai precisar de um olho biônico para ver Urano, ou apenas de um telescópio. Vou ficando por aqui, pessoal. E veja na finalização deste vídeo, as datas das principais conjunções da Lua. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti